Fala oi! Oi! Oi meninas, tudo bem? Hoje é mais um vídeo para as mamães aqui de plantão do meu canal. E sabe aquele boro que fica lindo no nosso bebê? E aí eles crescem. E aí quando a gente vai colocar ou não fecha por uns centímetros bem pequenininho ou quando fecha fica incomodando, fica apertadinho assim na perninha do bebê. Então hoje eu venho ensinar vocês a fazerem um extensor de boro que você vai poder usar um pouco mais aquele boro lindo no seu bebê. E é super facinho, bem rapidinho. E antes de acompanhar o passo a passo, não deixe de me seguir nas redes sociais que quando eu não estou gravando vlog, eu estou sempre lá conversando com vocês ou no Snapchat, ou no Instagram, ou lá no Facebook. E o Snapchat é Vanessa M Oficial, o Instagram Vanessa M Oficial. Então não tem como vocês não me acharem por lá. Então é isso, chega de blá 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 e vamos ao passo a passo. Então a gente vai precisar de um boro, uma tesoura e uma cola que cole tecido. E aí a gente vai cortar essa partezinha aqui de baixo. E a gente vai fazer a mesma coisa com essa partezinha aqui de baixo. E agora a gente tem que prestar atenção a hora que a gente vai colar. Tem que estar um pra cima e o outro viradinho pra baixo, ó. Tchau. 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 Então como eu mostrei aí pra vocês no passo a passo, eu fiz esse extensor de bode, que ele é um pouquinho maior. E aí eu fiz um menorzinho, que deu super certo agora com o Miguel. Os bodezinhos dele não tá tão assim perdidos, que é só aquele pouquinho assim pra fechar. Então esse daqui deu super certo. Eu acho que vocês viram no vídeo anterior, teve até uma de vocês que comentaram e pediram pra eu gravar esse vídeo, que ele estava com esse extensor de bode. Então ele passou a noite toda com ele e não incomodou, não machucou, não fez nada. A colinha não soltou. E já esse daqui, como ele é maiorzinho, ele acaba enrolando e ficando do ladinho da fralda dele. Esse daqui eu vou só cortar um pouquinho aqui e colar aqui, ó, pra ficar menorzinho, pra mim poder usar também. E aí pra gente não perder o bodezinho, dá pra gente fazer uma camisetinha, gente. Olha aqui, ó, com aquela mesma cola que eu usei, ó, é só a gente fazer uma barrinha aqui, bem facinho, gente. Que dá pra gente colocar por baixo das blusinhas ou servir de pijaminha mesmo pra eles. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo pra mim saber que vocês estão curtindo vídeos assim. E eu posso trazer muito mais vídeos assim nesse estilo pra vocês. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.